Quase na hora do jogo do Brasil e eu aqui gravando o vídeo para feijó, mas achei melhor gravar o vídeo do que escrever, que vai ser mais fácil de explicar. O negócio que eu sempre quis perguntar é se você ainda percebe a influência de Rogers na sua própria atuação. Por mais que os fundamentos que você tenha cultivado, estabelecido sejam outros, sejam muito mais fenomenológicos, muito mais existenciais, me parece que o fato de você ter tido contato com a ACP durante a sua vida criou em você um certo repertório, que eu vejo não só em você, na Miriam também, certo tipo de abordagem, fala espelhada, fala elucidativa, que vocês usam até fora do contexto de terapia mesmo, não sei se é algo que vocês refletem para fazer ou se é algo que já sai muito natural. Eu estou perguntando isso porque eu acho que em termos de uma psicologia fenomenológica existencial, acho que pouco importa, na verdade, o tipo de intervenção que a gente utiliza. O que importa são os fundamentos éticos e os fundamentos filosóficos do que a gente faz, de modo que a gente pode incorporar intervenções das mais variadas perspectivas. E acho que até o modo como a gente constrói intervenções pode ser muito mais criativo, na verdade. costuma-se falar, por exemplo, que PNL não é muito científico e tal. Eu acho que a gente pode usar qualquer coisa, na verdade. E eu penso que a gente pode inclusive encontrar inspirações em qualquer âmbito, em qualquer aspecto da vida. A gente pode se inspirar numa peça de teatro, num filme, num livro que a gente leu, numa música, para fazer uma intervenção, né? Então, eu acho que aí a gente precisa dar o braço a torcer lá para o Lacan. Eu vou explicar o porquê. Porque ele fala da psicanálise não como uma teoria, mas como uma ética, né? E eu acho que no nosso caso é algo parecido, assim. No nosso caso, o que a gente está cultivando é uma certa ética. Porque a gente não tem uma teoria de base, na verdade, né? Aquela discussão que você costuma fazer das teorias de base, né? Não se aplica muito à fenomenologia existencial. Por outro lado, a gente cultiva um etos, né? E um etos no sentido não da segunda ética. Embora você tenha escrito lá os mandamentos, terapeuta, né? Terapeuta existencial. Acho que a gente cultiva, na verdade, a primeira ética. Porque o que a gente promove, na verdade, é uma reflexão que, assim, faz com que cada pessoa precise repensar quais são os seus fundamentos, quais são os seus valores, o que que norteia a sua própria ação clínica, né? Você disse que na supervisão é muito comum que as pessoas sejam românticas, né? No seu modo de atuar. Eu acho que não há problema nenhum, né? Desde que elas estejam naquela categoria da transparência do Kirchner, né? Desde que elas façam isso de maneira refletida, desde que haja um diálogo interior, né? E sobre a transparência em Kierkegaard, né? Eu acho que embora ele coloque Deus, aí a gente pode ganhar liberdade em relação a ele também, né? Porque a gente na psicologia não precisa de Deus. Mas essa categoria da transparência acho que é algo interessante pra gente pensar, né? Pensar a terapia como o cultivo de um ambiente mais propício para a transformação do outro e para que o outro possa dialogar consigo mesmo. Então, eu acho que fica bonito o negócio. O que você acha? Boa tarde, Vitor. Então, a tua pergunta realmente tem muito a calhar, né? Ela é importante, porque normalmente antes de a gente assumir uma perspectiva, principalmente uma perspectiva profissional, a gente passou por lá, né? Senão, como é que você ia assumir uma sem ter conhecido algumas, né? Então, e como é que foi, então, meu percurso, né? A perspectiva fenomenológica existencial, assim, rapidamente. Mas quando eu acabei o curso de psicologia, já no curso de psicologia, assim, o que predominava realmente era Rogers. Rogers veio ao Brasil, fez aquele grupo de encontro enorme com 500 pessoas, o que provocou uma comoção, enfim, uma adesão ao pensamento de Rogers, que foi forte, foi muito forte, e que afetou aqueles que naquela época não queriam nem atuar uma perspectiva comportamental, mesmo, porque era behaviorismo mesmo, naquela época, né? Experimento com o ratinho. E também, quem não queria uma perspectiva de psicanalítica, que na época era freudiana. Hoje eu me dou conta, vou falar disso rapidamente, é que a gente não tinha um freud tão bem discutido como eu vejo hoje nas universidades, né? Aqui, na UERJ, por exemplo, eu não tenho dúvida que os nossos professores de psicanalistas são professores que conhecem muito o tema e que é fascinante o modo que eles apresentam. Mas naquela época não havia tantos estudos, tantos aprofundamentos, e assim, predominavam muito a psicologia, mais uma psicologia empírica de testagem, nós tínhamos o ISOP, em que as pesquisas que eram feitas lá eram psicometria, invalidação de testes. Então, para você ver que o modo de pensar era muito mais um modo, como diz que Heidegger, um pensamento calculante, do que um pensamento meditante. A gente pode ver hoje que há pensamento meditante em várias perspectivas da psicologia, mas na época não dava para ver. Naquela época, então, eu escrevi basicamente Rogeris, e daí a influência que você falou no que ele chamava intervenções, realmente era algo que me fascinava ver Rogeris atuando, ver as atuações clínicas de Rogeris, principalmente nessas intervenções que ele mesmo chamava de refletoras de conteúdo verbal e clarificadoras de vivência emocional. Ele só dizia isso, né? E ele era conhecido, assim, ironicamente, como a psicoterapia do hum-hum, porque ele falava muito hum-hum, né? E ele via nisso uma questão de continuidade, e isso virou uma polêmica entre Skinner e Rogeris, e acho que as pessoas hoje não conhecem esse livro, mas tem um livro que os dois discutem, e Skinner diz que ele era mais behaviorista do que os próprios, porque o Rogeris era mais behaviorista do que os próprios behavioristas, porque hum-hum-hum levava a um condicionamento, um condicionamento operante, a um reforço daquilo que a gente estava falando. Bom, então, naquele momento, você se posiciona, bom, eu quero reforçar comportamentos, eu quero modular comportamentos, ou eu quero que o outro apareça para o outro aquilo que faz sentido para ele. Eu optei por Rogeris, né? E, bom, mas, ao mesmo tempo, né, o Rogeris, já naquela época, como é até hoje, ele tinha teorias da personalidade, teorias da psicoterapia, né? E eu era meio desconfiada com teorias. Mas, quando eu lia as teorias, eu dizia assim, assim, de forma muito intuitiva, eu não tinha lido alguma, assim, ou nem nada, e dizia assim, elas não se aproximam da vida, a teoria tem que se apartar da vida para poder falar da vida, porque a vida em si mesma não comporta o teu livro. O que que acontece? Se eu começo a estudar, então, Rolomei, Maso, toda essa perspectiva existencial humanista, que até, os livros são muito antigos, estão todos amarelinhos, né? E fui, assim, me aproximando, mas também via que esse modo de pensar o homem também me deixava ainda meio na dúvida, meio, eu via, assim, eu tinha a impressão de umas habilidades, não sei, né? E não tinha muito com o que estudar, não havia pessoas interessadas nessas discussões. Mas, como eu via que Rolomei discutia Kierkegaard, eu disse assim, ah, eu vou estudar Kierkegaard, eu vou começar por aí. Ele fazia naquele livro dele sobre angústia, no Rolomei, ele faz muitas referências ao conceito de angústia de Kierkegaard. É, na época, procurei com quem eu podia estudar, não encontrei, eu não se estudava Kierkegaard, era Kierkegaard, havia poucas produções, mas eu tinha uma história muito de ir para a Espanha e eu comprava as traduções em espanhol e podia ler mais, tanto que meus livros de Kierkegaard, a maioria em espanhol. Então, comecei a estudar e gostar muito. Todo mundo sabe que eu me encantei mesmo com Kierkegaard, estudei durante muitos anos. Eu digo que durante 20 anos que eu estudei estudando Kierkegaard, mas estudando de forma muito assistemática, porque as traduções, ou depois eu vou saber, as traduções, elas não eram corretas, por exemplo. A primeira tradução que eu leio é o Diário de um Sedutor, depois eu leio o Matrimônio. E aí eu vou vendo que eu não poderia ter entendido o que estava ali se eu não lesse o O.O. desde o início. Mas isso foi com o tempo. Então, primeiro eu estudei de forma toda fragmentada, de acordo com as traduções que haviam, para depois entender que eu tinha que ler o O.O. desde o início. se eu não podia ler o Diário de um Sedutor, que é o último texto do primeiro volume, e entender o que Kierkegaard estava falando em todo esse primeiro volume. Bom, aí eu tive que recomeçar tudo outra vez, que foi muito bom, foi excelente e tal. E comecei também com um livrinho em espanhol, que foi o primeiro que eu comprei, que era o meu ponto de vista. Eu achei na época que eu tinha que conhecer o ponto de vista dele. O meu ponto de vista em espanhol e português não é esse o título. Mas enfim, o espanhol é o meu ponto de vista. Bom, e fui estudando Kierkegaard e entendendo muito mais apropriada do que era angústia, etc. Mas quando me deparei com o meu ponto de vista, ele diz, naquele livro, ele vai dizendo que toda a comunicação dele era indireta. E com a comunicação direta, o que ele queria, e ele vai dizer toda a estratégia dele de escritor, e o que ele queria, resumidamente, era retirar o homem da ilusão de que ele era imortal, quando na verdade ele era mortal. Então, basicamente, ou na ilusão de que ele era cristão, quando na verdade, ou seja, em ato, ele não era cristão. Isso foi bacana, eu interpreto do meu jeito e começo a pensar a clínica e digo assim, no consultório, as pessoas aparecem com muitas ilusões, né? Quando em ato, aquela ilusão se concretiza. Então, rapidamente, já com a experiência clínica, já há bastante tempo eu via na experiência clínica, eu fui me dando conta de como aquilo dialogava com a clínica e me dava respostas para questões que nunca eu via sendo respondidas. Nesse meu ponto de vista, ele vai falar de todas as estratégias que ele usa para tirar o homem da ilusão. E essas estratégias é que vão dar base para aquilo que eu vou chamar de mandamentos do psicoterapeuta existencial. Eu não me lembro mais em que ano eu escrevi isso, mas talvez em 96, 97. Eu pego tudo o que ele diz, que usa como estratégia para retirar os homens da ilusão. Por meio da leitura, então, ele escreve e aquele que lê os textos dele, tanto que ele termina o prefácio falando, chamando de meu leitor, aquele que eu lê, né? E ele vai me dizendo quais são as estratégias que ele utiliza. Quando ele diz as estratégias que ele utiliza, ele fala da comunicação indireta, ele fala de ir aonde outro se encontra. Eu vou resumindo e vou transformando, e todas as outras, falar por meio a metáforas, eu vou resumindo e vou apropriando aquilo à clínica, ou seja, o que que acontecia na minha experiência clínica em que eu estava fazendo a mesma coisa que Kierker fazia na sua experiência como escritor religioso. Bom, daí saem os mandamentos do psicoterapeuta insistencial, que eu finalizo de uma forma que eu acho fantástica, citando Kierker, que ele diz assim, você tenta, o máximo que você puder, retirar o homem da ilusão na comunicação indireta. Mas se toda essa comunicação falhar, ainda resta uma saída. Fale diretamente a esse homem de que tipo de ilusão ele padece. Eu acho isso fantástico, e isso pra mim virou uma questão na clínica. Mais tarde, agora, bem pouco tempo, lendo as obras do amor, ele fala a mesma coisa. Ele diz que amor ao outro não é quem concorda, mas é quem concorda na hora de concordar, ou seja, fala aquilo que realmente diz respeito ao acordo que você tem com o outro, mas também discordar. Então, o amor não é só concórdia, às vezes, é discórdia também. Isso é fantástico também, isso eu descobri bem mais recentemente, mas ele está fortalecendo aquilo que já estava no meu ponto de vista. Quer dizer, se for indireto e não funcionar, vai de forma direta. Nessa época, então, eu estava fazendo meu trabalho de doutorado, e nesse trabalho de doutorado eu resolvo fazer uma pesquisa fenomenológica, pegando, eu já dava muita supervisão, então, pegando, eu peguei muitas situações de supervisão, e vi de que modo, quais eram as intervenções. Vamos chamar de intervenção, porque eu mudo esse nome, e vou falar de falas do psicoterapeuta. Por quê? Intervenção é um termo criticado por Heimler. Intervir é mudar o rumo das coisas. E ele dizia que a técnica moderna intervém na natureza. Então, naquele momento, eu digo assim, não vou usar a palavra intervenção, porque não é minha proposta intervir no modo de ser do outro. Muito pelo contrário. E aí eu uso o Kierkegaard também. Eu não quero raspar os ângulos, polir os ângulos, ou seja, lixar os ângulos, mas muito pelo contrário. O que eu quero é fortalecer os ângulos. E fortalecer os ângulos implica em não limar, mas antes, deixar que aquilo que é da pessoa apareça. E só assim é que eu posso contemplar, deixar ser a singularidade do outro. Isso é o Kierkegaard diz e eu trago para a clínica. Bom, que já era meu modo de pensar a clínica. Só que quando o Kierkegaard diz isso, dá uma tranquilidade enorme, porque você pensa assim, bom, sou eu que estou falando apenas, né? Essa é a minha experiência clínica, mas isso está se mostrando por um filósofo, que é um filósofo de peso. Já discutindo aqui, o Vitor bem lembrou, fazer com que as singularidades apareçam com toda a força, é trabalhar no sentido de que o outro possa se tornar si mesmo, tornar-se aquilo que ele é e não limar para que ele seja mais um rebanho, né? Que também é outra tecnologia de Kierkegaard. Agora, tornar-se psicoterapeuta passa pelo mesmo caminho. O terapeuta, ele é a partir de um estilo. Eu penso a clínica como arte. E o estilo, ele precisa aparecer. Ou seja, eu não posso padronizar a ação clínica a partir de referências de como se deve agir. Mas é óbvio que sempre há algumas referências, porque há sempre um limite para as atuações, né? Atuação clínica. Mas que esse limite também não é fixo, ele vai depender da situação. Eu estava lendo, eu ando dizendo que a gente, quando faz o contrato clínico, né? Que a gente deve ser muito fiel à ideia de que os limites têm que ser estabelecidos. E eu fui me dando conta, lendo agora o caso de Boss, que o Vitor me mandou, e lendo o que Boss fazia naquelas situações. Por exemplo, a moça ligava para ele e ele atendia. E eu fui, assim, meio que concordando com Boss, eu falo assim, caramba, isso não pode ser estabelecido a priori, mas a cada caso, a cada situação, isso tem que ser pensado. Então, é que é algo que eu estou falando, né? A atuação clínica não pode ser algo apressado. Tem que ser algo pensado, demorado. Por isso que há a figura da supervisão. Mas que não precisa ser uma supervisão com um profissional da A ou B. Pode ser até com um colega, onde você tem ali um espaço para poder repetir, para poder se demorar na questão. Porque se você toma uma atitude rapidamente, ela pode ter sido pensada de forma insuficiente. Mas, enfim, o que nós não podemos é limar também os ângulos do psicoterapeuta. Muito pelo contrário, fortalecê-los, de modo que cada um possa se apropriar do seu estilo. Resguardando sempre a necessidade de meditar sobre aquilo que se faz. Supervisão, para mim, é isso. É um espaço de meditação, é um espaço de pensamento. E é um espaço muito mais para tirar o psicoterapeuta. Dos hábitos e dos vícios que a gente assume na medianidade cotidiana, para que ele livre dos vícios e dos hábitos da medianidade cotidiana, que tende sempre a consertar, a corrigir, a normatizar, se possa deixar que o outro seja livre para si mesmo. Então, basicamente, é por aí. O que a gente vai fazer é fazer uma, digamos assim, uma limpeza conceitual, uma limpeza nessa atitude que a gente tende a tomar como sendo a atitude correta, e até sem mais pensar nela, que é a da medianidade cotidiana. Isso é com vários exemplos que a gente pode ter, mas, enfim, um, por exemplo, é dar conselhos para o paciente, dizendo o que ele deve fazer. Isso na medianidade cotidiana, as pessoas fazem. Você diz, estou gripada, rapidamente a pessoa fala, toma esse remédio, toma aquele, toma chá disso, toma chá de aquilo. Rapidamente a pessoa procura uma saída para a sua situação. Isso é o psicoterapeuta, ele tem que, de alguma forma, suspender esse modo de agir, que é o modo do impessoal. Então, tem algumas, digamos, lapidações que nós temos que fazer, mas não retirar do outro o seu estilo, vendo qual é o padrão, qual é a referência do melhor estilo. Bom, mas aí eu não respondi a pergunta do Pedro. Sobre as intervenções. Quando eu fiz essa pesquisa, que foi uma pesquisa de cunho fenomenológico, hoje eu falaria um pouco melhor, falaria fenomenológico e hermelítico. E isso eu tenho aprendido com o Winswanger, e até com o próprio Medar Boss, quando eles mostram, assim, muito sutilmente, sem aprofundamento, mas, por exemplo, Winswanger, quando traz o sonho de algumas mulheres lá em Freud, e pensa mais na atualidade, ela é mais próxima a gente, de que aquela interpretação hoje não caberia mais, porque aquela interpretação estava atravessada pelo horizonte histórico e hermelítico daquela mulher naquele tempo, que hoje não está mais. Esse caso mesmo que eu li agora, do Boss, que ele tomou para mim, eu fui pensando várias vezes, e eu fui pensando várias vezes, assim, poxa, isso na época em que Boss fez essa clínica com a doutora Coppen, a ideia é que o mundo, ou seja, a hermeneurisca, mundana era uma que não é mais hoje. Hoje, provavelmente, ela não passaria pelas mesmas tensões que ela passou naquela época, para mostrar que até os conflitos existenciais são hermeneuticamente constituídos. Bom, a mesma coisa, as intervenções de Rogers, para a época dele, elas faziam muito sentido. E que para a nossa época, não é que não faça um sentido, mas elas precisam ser repensadas. Quando eu faço o escudo e fala, e vou fazer essa pesquisa com vários psicoterapeutas da perspectiva fenomenológica essencial, eu vou destacando quais são as intervenções, que eu vou chamar de falas de psicoterapeuta, que aparecem. E aí, realmente, as de continuidade, que Rogers denomina de repretora de conteúdo verbal e clarificadora de experiência emocional, aparece muito. Aparece na minha atuação? Aparece. Mas aparecia na atuação desses psicoterapeutas que nem nunca leram loja, levando-se na faculdade. Então, você vê que, basicamente, como essas reflexões não dão caminho para o outro, não falam pelo outro, mas muito pelo contrário, esclarecem aquilo que para o outro está confuso, está ambíguo, é dito, mas não é aprendido, o terapeuta vai lá e diz. Mas ele diz a partir do que o outro diz. Então, isso faz uma diferença enorme. Apareceu em Rogers? Desapareceu. Apareceu nas minhas atuações? Muito. Mas eu tenho essa influência das leituras, dos estudos de Rogers. Mas apareceu também nesses terapeutas que não tinham essa leitura. Então, você vê que o que interessa é o que está na base desse modo de agir. O que está na base desse modo de agir de Rogers é justamente algo que é muito importante na perspectiva fenomenológica existencial. É devolver a tutela da vida do outro ao outro. Então, o terapeuta está fazendo o tempo todo, esclarecendo, clarificando, para não dar respostas, mas deixar que a própria pessoa, a partir do eco que você faz, do que ela falou, ela possa chegar aquilo que faz sentido para ela, aquilo que é a sua experiência mesmo. Mas eu não fico só nessas intervenções ou falas, né? Eu vou mudar na segunda edição do livro e vou chamar de falas do psicoterapeuta. Então, aí eu vejo assim, eu vou trazendo outras formas, por exemplo, uma que eu chamo de desafiadora, que ela tem a ver com a questão da ironia. A ironia para Kierkegaard é, Kierkegaard fala do irônico e fala do humor, ok? Então, ele fala do irônico como sendo uma fase intermediária entre o estético e o ético e o humor entre o ético e o religioso. A ironia, ela meio que mostra para o outro como ele acredita que tem uma verdade, mas que aquela verdade ela é rapidamente questionada. Então, na ironia, você posiciona o contrário ou posiciona de uma forma desafiadora o que a pessoa acredita como seja uma verdade inquestionada. Na ironia, no humor, e até eu tenho um bom exemplo do humor, que eu tenho uma supervisão, foi ontem. O que me disse, Ana, está muito difícil atender porque a gente atende pessoas que apoiam o Bolsonaro, que apoiaram, elas são bolsonaristas de carteirinha e elas ficam atacando o tempo todo o PT. E eu não estou aguentando atuar nessa clínica porque quando eles atacam o PT, ela está atacando as minhas crenças e eu não consigo fazer a suspensão, eu não consigo dar um passo atrás, eu não consigo fazer nada disso, eu vou ficando agoniada. E assim, o último paciente quando ele sair disse que eu não queria atender mais, quer dizer, ela chegou assim e aí o que eu disse para ela, o que eu falei foi exatamente isso, eu lembrei para ela o que Kierke fala do humor. O que Kierke fala do humor, eu gosto de dar um exemplo assim, que faz bem parte da minha vida, é assim, é a atuação pelo menos de mim como a vó com o meu neto. Então, por exemplo, com a minha filha eu era irônica, eu estava ali educando a minha filha, então a minha ironia era no sentido de que ela se desse conta do quanto ela estava equivocada, do quanto ela não conseguia sustentar as suas teses. Com o meu neto eu acho graça, eu acho graça não com o deboche, eu penso assim, isso é a juventude. e consigo ficar dentro de mim até gostando de ouvir, mas ouço com humor. O que eu disse para ela era que ela tentasse ouvir o que eles estão falando com humor, ou seja, pensando assim, quanta ilusão e como é que ele vive essa ilusão como se fosse uma verdade inquestionável. Aí eu estou falando de intervenções desafiadoras, olha só o termo, é o que Kierkegaard fala, o amor não é aquele que concorda, o que discorda também. Enfim, e depois eu vou falando de outro tipo de comunicação, como a não-verbal, onde você lê o movimento do corpo, o gesto, que ele tem uma importância enorme e que a gente muitas vezes fica muito preso à fala, à fala verbal, e não presta atenção à fala do corpo. Aí eu chamo de fala, se não me engano, da comunicação verbal. falo da comunicação metafórica em que você, e até eu uso no livro Escrito e Fala, em que você, por meio de uma metáfora, você, que pode ser um conto, pode ser uma piada, ou uma anedota, como diz Guimarães Rosa, e que a pessoa possa se dar conta ali do seu tipo de ilusão. Então, a ideia sempre das falas do terapeuta, voltando à Kierke, é poder romper os laços da ilusão, que levam a pessoa a acreditar, a lutar, a pensar como se sua verdade fosse a única e inquestionável possibilidade de existir, e com isso ele apaga as possibilidades, principalmente aquelas que se mostram no campo da realidade. É isso, espero ter respondido, Milton, se não respondi, a gente continua essas nossas conversas. Um beijinho, obrigada pela oportunidade.